Olá pessoal, tudo bom? Estamos nesse vídeo aqui mostrando o nascimento de um cabrito Uma cabra da raça Sunning Do amigo Bruno Belo, da cidade de Pesqueira, Pernambuco Que tem seu cabrio lá no sítio Pauferro Ele registrou esse momento aí do nascimento e autorizou a gente postar aqui no canal Debra, segura aqui Debra Debra, segura aqui O Bruno ajudou no nascimento do cabrito Diminuindo assim o sofrimento da cabra Já que ele pôde participar desse nascimento Nesse momento aí ele está limpando a narina Tirando as secreções para o animal respirar melhor E não ficar sem ar Tchau 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 Tchau